No final da tarde de 14 de junho, em 1930, Plínio Salgado viveu o encontro mais importante da sua vida. Olá, eu sou Pedro Doria. E é assim que eu começo meu novo livro, Fascismo Brasileira. Plínio era um tipo muito interessante, sabe? Magrinho, baixinho, merradinho mesmo, bigodinho, a moda dos anos 30, como todos usavam, muita gomalina no cabelo para ficar justinho, sempre de terno, um sujeito muito elegante, diziam. E diziam também que quando ele subia a um palco, ele inspirava, falava bem, falava do fundo da alma. Plínio era jornalista, Plínio era também político, ele era um deputado, quando ele chega em 1930, antes desse encontro aqui, quando ele chega em 1930, ele era deputado estadual em São Paulo pelo Partido Republicano Paulista. Isso é logo antes de Getúlio Vargas chegar ao poder. Era um escritor extremamente competente. Alguns dos seus romances estavam entre os best-sellers do tempo. E era poeta. Um dos poetas que leu poemas próprios na Semana de Arte Moderna, de 1922. Pois é, era daquele tipo intelectual. Os melhores amigos estavam gente como Menotti da Alpíquia, Cassiano Ricardo, vários dos grandes nomes da primeira geração do modernismo brasileiro. Plínio Salgado foi também o Hitler brasileiro. Ele era líder da Ação Integralista Brasileira. E a Ação Integralista Brasileira, A e B, não é um mero detalhe na história. Foi o maior movimento fascista fora da Europa naquela época. Isso. Na época de Hitler e Mussolini, o maior movimento fora da Europa do tipo era brasileiro e era liderado por um dos homens da geração dos modernistas de 1922. Plínio não estava sozinho, não, tá? Do lado dele tinham vários intelectuais muito importantes. O número dois da A e B era um historiador cearense chamado Gustavo Barroso. Esse não. Esse era um tipo grandão, forte, com muita presença sempre que chegava. Gustavo Barroso era um cara que impressionava muito. Antes de ser o número dois da A e B, antes de ser líder da milícia armada da A e B, ele havia sido presidente da Academia Brasileira de Letras. O número três era bastante jovem. Um cara mais mirrado também, não tanto quanto Plínio. Jovem, mas muito entusiasmado com as ideias fascistas. Miguel Reale. Miguel Reale veio a ser, durante o século XX, um dos maiores, se não o maior jurista brasileiro do século XX, reitor da Universidade de São Paulo. É da USP. Essa trinca liderava um movimento que chegou a reunir mais de um milhão de pessoas no Brasil. E é um pouco inacreditável o quanto a gente estuda tão pouco isso quando a gente está na escola. Às vezes o fascismo parece uma coisa tão distante, aquela coisa dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Os camisas negras de Mussolini. E não, era muito próximo. Eles estavam entre nós. Eles tiveram muita presença entre nós. Integralistas foram alguns dos nossos avós, alguns dos nossos bisavós. Mais de um milhão de pessoas. Mais de um milhão de pessoas num Brasil que tinha 35 milhões de pessoas. Não é pouca gente. E não é pequeno o tamanho que a AIB teve. O porquê de a gente esconder tanto esse passado fascista que o Brasil teve, é claro que eles nunca chegaram de fato ao poder. Nunca fizeram um raiz brasileiro. Mas chegaram muito perto. O fato de a gente não estudar isso tem muito a ver com uma certa vergonha desse passado. Tem muito a ver com uma certa santificação de uma geração de intelectuais. É claro que todos eram fascistas. Esse grupo era. Tem muito a ver com uma tentativa de esquecer algo que nós fomos e algo que ainda está entre nós. E é muito sobre isso que eu tento, que eu tento recuperar nessa história aqui. Quanto ao encontro do Plínio, o encontro mais importante da vida, vocês vão se surpreender com quem foi.